Boa noite a todos, aqui presente. Eu subo aqui nessa tribuna, tranquilo, e dizer que eu ouvi a fala do doutor Helder, que teve reunião com o Aravé, com o secretário, e ele comentou na reunião da dificuldade das escalas, sim. Eu sou um cabeleireiro com muita honra, de 23 anos de profissão, que amo a política, amo aprender, ler, ter conhecimento, perguntar, e tive o sonho de ser vereador, fui vereador, uma votação expressiva, tive a honra de ser presidente da Câmara, tive a honra de ser reeleito como vereador mais votado, e hoje sou líder do governo, então sei da minha responsabilidade. E eu acho que qualquer vereador pode se atentar a qualquer problema, é no meio ambiente, é na saúde, é no esporte, é onde quiser, o João já falou que ele se atentou no problema, a Gabriela na cultura, o Ed, várias denúncias vêm aqui, isso é um direito do vereador. Respeito, era aquela reunião, e eu não proibi ninguém de se atentar, de levantar dados, números, eu não tinha conhecimento de nada, porque não é a área que eu milito, todo mundo sabe que não é a área, mas é um direito meu ir atrás de documentos, de números, de depoimentos, de relatos, e acima de tudo, de ouvir quem me trouxe aqui, que foi a população. E aí, a Suzy, no imparcial, já pôs matérias de falta de mérito, de reclamação, a tribuna, o Madalena, então não é novidade para ninguém. Falar que foi pego de surpresa, para mim, é temerário, essa casa fala isso. Só que, eu tenho um compromisso maior com a população, e ninguém vai me pautar o que eu devo fazer ou não fazer, de forma alguma. Se eu errar, acertar, eu vou ser pelos meus atos, não pela minha omissão. Se alguém achou que não deveria pautar, que deveria esperar jurídico, é problema dele, porque tem o seu mandato. Se o jurídico demorar três anos, a população vai ficar na fila três anos esperando, criança lá sem atendimento, eu não faço assim. Eu, quando levantei dados, números, quando tive todo o conhecimento, me senti seguro, se demorasse quatro meses, eu ia esperar quatro meses, porque sei da minha responsabilidade. E aí, colhi todos os documentos, e fiz, falei para o presidente, com sinal de respeito, antes de mandar para o Ministério Público, que eu vou amanhã, que tem marcado a reunião, e qualquer outro órgão, protocolei para casa, João, presidente. Pois sei do compromisso de todos. E aí a casa, como corpo, se quiser avançar em uma investigação, pode ter certeza que vai contar comigo, vai contar com o presidente. Mas eu não vou propor sozinho, porque eu respeito essa casa. Para ser forte, como tem que ser, tem que ser como corpo. Eu não devo nada. Eu queria que o vereador subisse aqui, e falasse que eu estava mentindo, que eu não estava falando a verdade. Agora, conversando muito com o doutor La Pena, uma pessoa que eu respeito muito, e concordo com tudo o que o La Pena falou, que tem que melhorar, que tem que ser isso e aquilo, tudo, concordo, vamos lutar juntos, é estrutura, é salário. Mas, se não está bom 60 horas, 100 reais a hora, peça demissão. Porque não foi eu que peguei na mão do médico e falei, vai prestar o concurso público na Araquara. Não foi eu que peguei a mão do médico para assinar um contrato que ele tem que cumprir 20 horas semanais, como todos os funcionários da prefeitura. E com todo o respeito que eu tenho com a classe médica, com os bons médicos, eu tenho respeito com todos os funcionários públicos. E eles têm o mesmo direito e mesma obrigação, e o mesmo respeito desse vereador. Então, o que eu relatei aqui são números, documentos, eu acho que, com certeza, o coordenador tem que vir para essa casa, o doutor César, o secretário tem que vir para essa casa, a população merece isso. Agora, para a população entender como pode, qualquer pessoa, doutor, todos, pode vir todos. O que não dá para aceitar é o médico falar que ele vai quando ele quer, que ele só vai de terça, que ele larga o plantão e vai jogar bola. Não dá para aceitar. Imagina uma empresa com 70 funcionários, com todos os seus direitos trabalhistas, com todos, 13º, férias, prêmio à sua idade, institucional de risco, tudo. e aí, tique, tudo. E aí, vem uma pessoa no seu comércio e não tem ninguém para atender, tem algo errado. E você gasta 30 mil meses de atestado. Se os atestados são certos ou não, eu quero ver a veracidade dele, tem os órgãos competentes, tem o Ministério Público. Então, eu estou aqui, com os vínculos dos últimos três meses dos 70 médicos, 70 vínculos. E é uma vergonha. Juntar os três meses aqui, tem médico que não cumpriu 80 horas a mês. Então, aqui, é usado a prefeitura, a saúde da prefeitura, como um bico. E aí, quem não quer se compromisso com a população, não deveria prestar concurso público, não deveria assinar contrato. é o mínimo. Então, eu quero enaltecer os 12 médicos que estão fazendo aqui 300 horas, 200 horas, carregando nas costas. Porque quando quatro faltam no plantão, um dá atestado para o outro, aquele médico que trabalhou sozinho o dia e vai lá, liga para ele, para a população não ficar, ele trabalha por quatro, se ele tinha que atender 50, ele atende 200. Cansado. E aí, quem não está respeitando a classe médica, são esses médicos, não sou eu. quero que suba aqui e fale que eu estou falando alguma mentira. Agora, se o tempo que eu demorei, se eu não ouvi o vereador, isso é o que menos importa para mim. Isso é o que menos importa, doutor. Olha, esse pedido, para mim, não tem lógico um pedido desse, se fez um pedido desse para mim, jamais aceitaria, subendo de uma gravidade. e não vou aceitar. E essa casa não pode aceitar. E a respeito da prefeitura, também fui atrás da prefeitura. É uma falta de ingerência. Os médicos, eles querem ir a hora que eles querem. A prioridade dele é o Unimed, é o Benemed, é o particular dele. Quando sobra um dia, eu vou lá, tem médico que só vai na terça. E é normal a gente ver isso e ficar quieto? Não é. Isso não é normal, gente. Isso está no Brasil. Se fizer uma pesquisa aí nas outras cidades, a gente vai ver uma enxurrada de atestado e de falta. Agora, o médico que não está comprometido com o dom de trabalhar para o poder público, tem que sair. A prefeitura tem que mandar embora, hoje. Questionei também a prefeitura, presidente. E a prefeitura está documentada aqui, no que eu protocolei na CEI. São mais de 10 pares, tudo enviado para o Ministério Público, para o Conselho Regional de Medicina. Tem esses documentos aqui da prefeitura. É difícil. A prefeitura fica refém também. Não tem médico, o médico fala assim, só quero ir no sábado que o plantão é 60%, mais isso, mais isso, mais isso. Ele sabe de cor. Hoje, não consegue escala. Aí vai falar porque ganha pouco, por isso e aquilo. O pessoal que está no centralizado, no sol, tampando buraco, ganha 1.100 por mês. E vai ele falar que ele só vai na terça, que ele não vai tampar o buraco na segunda, na quarta, na quinta, na sexta. Para mim, ele é funcionário público do mesmo jeito e tem que ter o respeito da população e tem que respeitar a população. E, com toda certeza, depois que eu ouvi todos esses documentos, esses médicos não respeitam a população, não respeitam a profissão. E aí vem a ameaça que vai me processar. Eu não citei nome de ninguém. Quem se está incomodado, vem aqui na Câmara e fale. A casa é do povo, as rádios estão abertas. Eu quero que suba aqui e fale que eu falei mentiras. Agora, se eu não protocolei um mês atrás, se eu não ouvi o secretário, eu tenho que ouvir a população. Eu tenho que ouvir a população. Posso errar e acertar, mas subo aqui quantas vezes for possível e for necessário, independente se eu sou do governo ou não, eu não vou ser conivente com coisa errada, gente. Eu venho nessa casa há cinco anos e... seis, cinco anos e meio. Não falta um dia, não tiro férias. Eu amo a política e vivencio, porque eu sei o que é dinheiro público. Então, tem que ser respeitado. Porque é o povo que paga o salário de todo servidor e paga o salário do médico. Ele tem que respeitar o que ele ganha. Se é muito ou pouco, a avaliação é dele. Obrigado. Obrigado, vereador.